Mais um encontro que abordou a segurança nas escolas. Segundo o presidente do Conceg, Rodrigo Ecker, a pauta já era discutida pela necessidade e demanda apresentada pelas escolas. Este encontro de quarta-feira à noite reuniu outros profissionais da sociedade, pessoas ligadas à educação, segurança e autoridades municipais. Até mesmo em brigas na saída das escolas, então eles vêm pedindo às vezes um suporte em termos de policiamento, ronda, mas é sempre a questão, o efetivo da polícia nunca está atendendo nem às vezes a necessidade do município e você deslocar um para ficar em tempo às vezes praticamente integral na escola, porque você tem os três períodos do dia para fazer uma segurança, então a gente junto com o conselho municipal, prefeitura, executivo, vê se a gente consegue disponibilizar um vigilante, segurança, ou até a própria equipe da polícia, da reserva, que possa estar lá fazendo essa inibição, essa circulação, até para que não possa acontecer nenhum tipo de ato como esses que aconteceram ultimamente. O presidente da Câmara, Renan Federigo, explicou como a Câmara está se mobilizando com essa questão da segurança escolar. Acredito que a gente não deva criar alarme também, então enquanto Câmara de Vereadores a gente fez a criação de uma comissão, nessa semana para a gente entender os setores da sociedade, o que pensam, entender junto com a equipe da própria Secretaria Municipal de Educação, com o Poder Executivo, com as forças de segurança, o que pode ser feito para melhorar a situação das escolas de São Lourenço do Oeste, que medidas podem ser tomadas em médio e longo prazo. Então hoje a reunião do Conselho de Segurança é uma reunião muito importante, onde acredito que teremos algumas deliberações, amanhã teremos reunião da comissão montada pela Câmara de Vereadores também, onde acredito que devam acontecer audiências com os setores envolvidos nos próximos tempos, visitas em loco nas escolas, porque a gente entende também que cada escola merece ter um plano de segurança individual, porque nem todas as escolas têm a mesma estrutura física, então já tem muitas alternativas implantadas nas escolas da rede pública municipal, até privada aqui em São Lourenço do Oeste, como o sistema de monitoramento, alarme, vigilantes. A rede municipal de ensino de São Lourenço do Oeste tem 4.300 estudantes, de 3 meses a 14 anos, em 12 escolas, mais o integral, com vários projetos. A preocupação existe com as escolas do campo e as urbanas. Na reunião também foi apresentada a demanda de segurança em outros espaços com crianças, parques, praças, transporte e teatro. A solicitação da guarda municipal e detector de metal nas escolas. O subtenente André, presente na reunião, explicou como está sendo a atuação da polícia militar em São Lourenço. Nós estamos atuando de uma forma mais coordenada e controlada em relação aos problemas específicos, né? Principalmente hoje, a nossa atenção, o nosso foco não é somente a questão daqueles que poderão ir até a escola e praticar algum ato, mas também dos próprios alunos em decorrência do próprio medo do fato que ocorreu, né? Então, a nossa ação é um policiamento mais concentrado, todo o efetivo da polícia militar, na verdade, todo o estado de Santa Catarina, criou-se a rede escolar de segurança e todos os policiais efetivo ativo e também o nosso efetivo do CETISP está atuando nas rondas escolares. André disse ainda, a equipe vai até as instituições de ensino, permanece na entrada e saída dos estudantes, realiza rondas. As denúncias que nós estamos recebendo, as informações que vêm da parte da direção da escola, professores, alunos, todas elas estão sendo dando andamento, registradas através do nosso sistema de registro de ocorrência, dando andamento para a polícia especializada, no caso aqui de São Lourenço de Pecame, né? Que é especializada nessa área e as que tratam de questão de intervenção realmente repressiva por parte do policiamento está sendo feita. Então, até o momento, nós temos algumas ocorrências registradas, não são ocorrências de um teor de risco grave, né? Até porque a nossa cidade ainda continua sendo uma cidade muito tranquila, mas a parte preventiva, ela está sendo feita, não só pela polícia militar, mas também com esse conjunto que foi formado com a rede escolar. Algumas ações serão realizadas. A polícia militar, de uma forma coordenada com o comando em Florianópolis, nós estamos organizando algumas palestras para tratar desse assunto, né? Na semana que vem, a gente já inicia aqui em São Lourenço do Oeste e a conversa diretamente com os alunos, as guarnições já estão fazendo durante os policiamentos, justamente para tratar esse assunto. O fator do crime que ocorreu, às vezes o medo desse crime, algumas crianças, ah, eu tenho que agir de tal forma ou de tal forma, então a gente está trazendo para ele a informação, o conhecimento, para evitar que daqui a pouco ele seja um fator de insegurança para a escola.